Saudações, amiguinhos! Aí vem os mamíferos! A vaca é um mamífero O cachorro também é um mamífero Macacos e leões são mamíferos Humanos também são mamíferos Orcegos e tigres são mamíferos Baleias e golfinhos são mamíferos Mamíferos aqui, mamíferos ali Mamíferos por terra, céu e mar O porco é um mamífero A girafa também é um mamífero A ovelha e o coala são mamíferos Os ursos também são mamíferos Outras e coelhos são mamíferos Cagurus e ratos são mamíferos Mamíferos aqui, mamíferos ali Mamíferos por terra, céu e mar Mamíferos por terra, céu e mar